Olha o galo nessa pontinha da vara Oooooooh Olha lá Vai quebrar, vai quebrar Nosso deus Olha lá galera Bem amigos da Rede Pescaria Brasileira Estamos aqui para mostrar uma Capivara Olha lá O criador está de levina aqui Esse bicho ai O tamanho da bitela ai, vou chegar pertinho Dela Senta Com a cabeça Carma Carma Ela mostrando os dentes Tadinho deixa ela ai, ai galera Estou pertinho dela para vocês verem onde eu estou Tem uma passarela ali Aonde tia? Deixou? Nosso amigo pastor Deixou para a gente aqui ó, comidinha Pega ai Alessandro Pastor Matheus, gente fina Só maçã top ai Maçã baganho Top-seira Você está doido? Olha lá, a lancinha tadinha Só não fazer o mal galera Só não degrade a natureza Que o bicho vira seu amigo Vamos lá pescar né Chegou a hora de matar A estiláspia A estiláspia Como diz o lobisomo da minha noite Anderson Pessoal Tá bom? Pessoal O seguinte Ontem a noite Pera ai, calma Alessandro Deixa eu explicar para o pessoal aqui Ontem a noite nós Eu peguei dois piais aqui na varinha Aí eu trouxe um pouco de quirela também Lá do otablado Olha o galo Alessandro Pontinha da vara Naquele lugar ali galera Que eu peguei ó, dois piais ontem Eu acabei de pegar um tacuara aqui agora Mas eu não gravei Nesse mornete aqui ó, no milho Esse milho aqui ó, milho de bandeirinha Se pegar agora eu vou gravar Peguei a câmera aqui agora Vamos ver o que vai dar aqui né galera Galera, o seguinte É... Eu já peguei várias e várias e várias estilapas Então eu resolvi que eu coloquei esse vídeo no começo do vídeo ai Para vocês entenderem Como é que eu estou pegando essa estilapa aqui Impressionante a maneira que eu estou pegando Lembrando galera, que de noite Que de noite eu peguei só na minhoca E de dia eu peguei só dessa maneira As que não pegou no rabichinho pegou dessa maneira Vou mostrar aqui para vocês verem Já é... Segundo dia que eu venho cá pescar Que tá desse jeito Então eu vou compartilhar para vocês ai Para vocês verem Pega na minhoca do Alessandro Pessoal o que que eu estou fazendo ó Ó Esse aqui é o bichinho da laranja ó Eu coloco Ó Colocando ó Ó Aí no final No final eu venho cá Com a minhoca ó Só estou pegando desse jeito galera Só desse jeito Só no mistão Aí ó Só desse jeito ai galera Aí ó Só desse jeito E jogando Varinha de 3 né Igual eu ensinei no vídeo Anzal Marcei 14 Pode ser o 16 O 16 é até melhor galera Mas estou usando o 14 Varinha de 3 metros Passa a régua Olha lá Passou a régua Só esperar a bitela Só esperar a bitela Fala galera Pessoal o seguinte Tá pegando nada ali Agora é mais ou menos 9 horas da manhã Não tá pegando nada Falei ah Vou dar uma olhada nesse tablado Não tem ninguém aqui mesmo Vou ver se eu gravo um peixe ali De barra d'água ali pra vocês ali agora Vou mergulhar lá no fundo lá Na frente dos tablados Vou lá na frente Vou lá naquele primeiro tablado lá Que pega muito peixe E vou ir até lá no meu Ver se eu vejo peixe aqui no fundo aqui Se eu conseguir ver isso Vai ver se você vai ver no vídeo aí Deixa eu ver galera Agora é a hora da verdade Agora é a hora da verdade Agora é a hora da verdade A água tá muito fria não viu A água tá boa 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 E aí A água tá boa E aí A água tá boa E aí E aí É É E aí A água tá boa E aí turma, achei uma isca. Galera, eu não vi nada de peixe, não tem visibilidade. Achar dois caramujos para me pescar. Teve bom, né? Aí eu postei o vídeo. Então você nunca vai levar uma coca lá para dentro. Meus amigos, depois de um mergulho, de um banho, aqui ó. Que eu achei ali, ó. Caramujos, achei um caramujos, um caramujos. E eu vou iscar ele. Eu vou iscar ele, galera. Vou iscar ele e eu joguei lá no meio. Ó. Isso aqui. Pescar o bichinho aqui agora. Aí a pessoa que não pega nem na binhoca para iscar, que isso aí ela não vai pescar nunca. Esse peixe tem que ir lá na frente, ó. Está degradando a natureza, chá. Daqui uns dias você não vai ver mais isso aí não, caramujos. Está escasso, mas o zero grandão, agora o salão vai diminuir na fórmula. Ehehehe, você tem um caramujo. Ó. Ó. Você está com a cabeça ruim, turma. Você está doido aqui, vai ser bom, hein. Olha. 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 Não cabe a bitela, Ana. Um cá. Dá medida o tamanho da bitela? Dá medida, menina. Dá medida, menina. Olha. Isso aqui dá medida. Tamanho da bitela, menina. Olha o tamanho da bitela. Isso aqui dá medida. Senta com a cabeça. Bicho bonito. Olha lá, galera. Você está doido. Car caralho. É, galera. Fazer nada. Aí, olha. Aí, olha. Ah, só um cupinhozinho é o fogo dessa, né. Só um cupinhozinho. Vamos dar uma cimentada para ver se está bom. Cimentar para ver se está bom. 來. Olha. É, mas o que está? É, tá? Aqui água. É, um delície de ali. Uh, junto aqui é macumba. Olha, galera. Olha a vara, menino. Cê tá com a cabeça, vou ter que segurar com as duas mãos. Olha. Olha. Cê tá com a cabeça, mãe. Respeta meu bigode, só. Vai. Olha. Segura com as duas mãos, não vai, não. Cê tá louco. Cê tá doido, olha lá. Olha lá, galera. Olha o tamanho da prancha, olha lá. Vem cá, prancha. 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 Ah, tá no pulsar, galera. Cê tá doido, que prancha, menino. Cê tá doido. Fenômeno. Isso é um fenômeno, galera. Cê tá doido, que fenômeno. 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 Olha aí, galera. Esse aqui é dois quilos de tilapa, galera. Aí que... Olha ali. Mota que é o balde. Mota que é o balde. Cê tá doido. Cê tá louco, que fenômeno. Que fenômeno. Eles acham que é pequeno, galera. Tilapa um dois quilos. Não erro, não, só. Oi, 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 galera. Oi, oi, oi. Cê tá doido. Tem que jogar com as duas, mano. Olha, rapaz. Aqui não, Jacunda. Respeta meu bigode, só. Vem cá. Vem cá, prancha. 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 Cansa não, vô. Cansa não. Pegou na nadadeira de cima, galera. Por isso que ela não quer cansar. Não passa agora. Tá no passa agora. Aí, ó. Onde que ela pegou, ó. Por isso que demorou desse jeito. Olha, na nadadeira da tilapa. Que boa, hein. Boa. Aqui não, Jacunda. Aqui não, Jacunda. Aqui não. Aqui não, Jacunda. Aqui não, Jacunda. Aqui não. Aqui não, Jacunda. Aqui não, Jacunda. Ai, rapaz Vem cá, vem cá Onde você vai? Respeta meu bigode Aqui não, Jacundá Só no rabichinho, galera Até agora nenhuma na boca Vem cá Vem cá Tá no pulsar, galera Meu pulsado cabo longo agora Volta, mãe Volta, mãe Quero um quilo e meio O vídeo ainda dá pra ver não Mas pelo peso aqui Não tem de balança Muitos anos mesmo que é estranho Outra aqui, ó Uma na mão, ó Vem cá, vem cá Ó, uma na mão, ó Ó, uma na mão Ó, uma na mão Tem uma outra aqui já Na água encantinhada Vem cá com o pulsado já Vem cá com o pulsado Tadinho, ainda bem que eu passei com essa água Ó, não é grande não, viu? O tamanho do trem, menino Olha lá Vai quebrar, vai quebrar Nossa de Deus Olha lá, galera Você tá doido, menino Você tá louco Você tá doido Que tamanho de tilapa, menino Olha lá, galera Vai quebrar Você tá doido Olha Mas do fundo não, hein Assustente irá, galera Você tá doido Suzinho Que valente Olha aí Dá um quilo e quatrocentos Mais brabo, hein Mais brabo, hein Você tá doido Nossa, que prancha, menino Olha lá, galera Nossa, Deus Você tá doido Que prancha, menino Você tá louco Que prancha Aí, galera A prancha Você tá doido Você tá doido Que prancha Que prancha Um fenômeno Olha Olha Eita Fenômeno Aí, galera Agora Como é que dobra? Vai até meu bigode Vai Olha, rapaz Nossa, que piso Você piso Você tá doido Que piso Aí Que bagunça Fala, meus amigos Galera Finalizando Mais um vídeo Aqui do canal Pescaria Brasileira É A gente não Ainda Não vai embora Ainda Pescar, certo A gente vai Só organizar Aqui as coisas Os peixes E vai começar A pescaria Com outra pessoa O Diarré Vai tá chegando Aí pra pescar Com a gente Hoje Na hora que chegar Eu vou apresentar Pra vocês Já tem ele no canal Já peguei umas Curimbas grandes No canal Então é isso Deixe seu like Deixe seu comentário Agora eu vou lá Pro Otablado Tomar um café Vou reiniciar o vídeo Tomando café Lá no Otablado E já volto pra cá Eu vi uma cena Aqui hoje Galera Incrível Aqui ó Lá na frente Uns 15 metros Pra frente Subindo pra comer Esses bichinhos Que ficam na beiradinha Sendo impressionante Que eu vi aqui Vou só lá Então é isso Eu tô indo lá Fazer o café agora Acompanha aí Não Fica ligado No canal Não sai do canal Tem muita pescaria boa Muitos vídeos Por semana Vai ser dois vídeos Ou três por semana É isso Tchau